Música Boa noite, está no ar o Roda de Entrevista, o seu programa semanal. O nosso convidado hoje é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Newton Moraes. Ele que é também assessor de imprensa da PRF em Goiás. Vamos falar sobre legislação de trânsito, segurança nas rodovias, as operações da PRF e, é lógico, da vida e do trabalho do inspetor. Inspetor, muito boa noite, muito prazer ter o senhor aqui com a gente. Agradeço ter aceito o convite. Boa noite, Enzo. Boa noite a todos que nos acompanham. Com certeza o prazer é todo nosso. E para ajudar a gente aqui na conversa com o inspetor, convidamos os jornalistas Henrique Augusto, da Interativa FM. Boa noite Henrique, obrigado por estar aqui. Boa noite, obrigado. Prazer revê-lo desde as salas de aula, né? Pois é, foi meu professor, Enzo. Faz um tempinho já. E a Nívia Ramos, que é da vidareal.com, canal do YouTube. A Nívia Ramos tem uma longa experiência também em televisão e rádio. Uma boa noite, prazer ter você aqui com a gente. Boa noite, Enzo. Prazer é todo meu voltar aqui a essa casa, onde eu comecei a trabalhar, alguns anos atrás, né? Prazer estar aqui com vocês. Inspetor, eu estava vendo aqui no seu currículo que a produção, que a norma e a Ana Lúcia, elas prepararam pra gente. O senhor foi professor durante muito tempo, agrimensor, aí de repente em 1984, se estiver errado, me corrija, ingressou na Polícia Rodoviária Federal. E desde 1998, ou seja, 20 anos, o senhor é o assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal. Como é que surgiu isso? De repente, professor, sala de aula, agrimensura e vira policial rodoviário federal. Na verdade, Enzo, eu comecei aos 11 anos de idade como engraxate, vendedor de jornal. Aqui em Goiânia ou lá na Bahia, sua terra? Aqui em Goiânia. Cobrador de ônibus e feirante. Nesse espaço de tempo, nós entramos na escola técnica, concluímos o curso de agrimensura. Quando eu ia começar a trabalhar, apareceu o vestibular pra agronomia, mas a minha vontade, na época mesmo, tinha uma queda muito grande por comunicação social. Mas acabei fazendo agronomia e, por coincidência, era um período onde, pra gente poder trabalhar e ganhar alguma coisa, a facilidade maior era ser professor. Acabei sendo professor por várias escolas, como o Instituto de Educação de Goiás e o próprio Colégio Agostiniano. Hoje, muitas das pessoas que estão formadas aí, muitos médicos, às vezes a gente vai consultar engenheiros, odontólogos e tantas outras profissões, foram meus alunos. Aqui na casa mesmo, nós temos aí pelo menos dois que foram meus alunos. O que aconteceu pra eu estar na Polícia Rodoviária Federal? Nunca tive a intenção de ser policial. Nunca, nunca. De repente, chegou lá em casa um companheiro dizendo que havia aberto esse concurso pra Polícia Rodoviária. Eu falei assim, olha, não, não tem queda pra ser policial não, não quero não. Eu falei assim, não vamos, o momento tá difícil, é um emprego federal. Aí, pra ajudar o companheiro que queria fazer, fui com ele até a Polícia Rodoviária, pegamos esse formulário pra inscrição, fui com ele ao banco, ele pagou a minha inscrição, chegamos em casa e ele disse assim, é, o concurso é daqui a um mês. Beleza. Chegou uma semana, três dias antes do concurso, chegou lá em casa e falou assim, e aí, tá preparado? Eu falei assim, eu não. Eu te falei que eu não ia fazer esse concurso? Rapaz, não é possível. Eu falei, ó, tem uma banca de jornal, nunca contei isso pra ninguém, viu? Não, em primeira mão pra gente. Nunca falei isso pra ninguém. E você tá o conhecimento da minha vida com tanta particularidade, hein, Anson? Aí eu disse assim, ele disse assim, vamos a uma banca de revista que tem na Avenida Goiás, lá vende um jornal onde tem todas as dicas do concurso. Então vamos. Entrei no carro, fui com ele até a banca, pegou o jornal, ele veio lendo até chegar em casa, quando chegou na porta de casa, eu dobrei o jornal e falei assim, toma, boa prova. Beleza. Quando foi no domingo de manhã, eu tenho por costume sempre jogar bola. A esposa fez o café, entrei no carro, aí passei na casa da minha mãe, ela falou assim, meu filho, eu fiquei sabendo que você tinha um concurso e não era hoje. Eu pensei assim, é, ô meu filho, eu queria tanto que você largasse essa dica de professor, você dá aula de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, o tempo que tem, é para ficar corrigindo prova, é preparando as coisas de escola. Aí eu pus assim na cabeça, ah, você quer saber? Eu vou. Agora o pior da história é esse, você não sabe. Faculdade, aqui morando na Vila Nova, a faculdade era em Anguera, que eu não sabia nem onde era, e fui. Chegando na faculdade, faltavam 10 minutos para começar a prova. Botei a caneta do lado, as pessoas que estavam tomando conta do concurso disseram assim, você não pode fazer o preenchimento do cartão com a caneta, tem que ser a lápis. Você tem 10 minutos para ir lá embaixo e comprar. Desci. Quando eu olhei assim, o lugar mais perto dava assim uns 500 metros, eu falei, não vou não. Subi, falei, ó, não encontrei o lápis. Aí um aluno da sala pegou o lápis dele, quebrou, eu apontei na boca, fui debaixo da carteira e fiz a ponta. Aí, Henrique, Nívia e Enzo, passado um mês ele chega lá em casa. Esse é o resultado do concurso. Aí eu perguntei, você passou? Ele falou assim, eu não, mas você passou. Olha só. Eu falei assim, eu não acredito. Eu passei? Nunca. Eu sabia metade da prova, o resto eu chutei, cara. Ele falou assim, não, vamos lá. Cheguei lá, tinham sido aprovados, dos 33 mil candidatos, 1.740. Eu era de número 522 e só chamariam 380. Aí fui tendo as outras fases e nessa brincadeira acabei entrando. Você ia perguntar, Henrique? Não, é sobre essa vida, né, de PRF. A gente sabe que durante muito tempo você ficou na patrulha, né? Tem algum caso que te chamou mais atenção nesse tempo na patrulha? Henrique, eu acho que nesses cinco anos, até mesmo depois, quando eu virei chefe da comunicação social, tudo aquilo, tudo aquilo que acontece nas estradas, eu praticamente vivo aquilo ao mesmo tempo. Está acontecendo uma coisa agora, eu acompanho. Para vocês terem ideia, eu hoje não consigo dormir mais do que talvez quatro horas por noite. A gente dá muito trabalho para o senhor, a gente, eu digo, a imprensa. Na verdade, Enzo, não é porque a imprensa me dá trabalho. O problema é porque quando as coisas acontecem, vira o hábito das pessoas sempre procurar o inspetor e não a polícia. Nós temos uma central de rádio onde essas informações estão concentradas. Muitas vezes, a imprensa toma conhecimento ou me procura, eu vou atrás do que está acontecendo e repasso. Mas eu me lembro muito bem, Henrique, de uma história assim que me comoveu bastante, muito mesmo. Eu operava um radar próximo a Goiatuba e flagrei um carro naquela época, né, a 160 por hora. Nossa. Era um vectra onde estava pai, mãe e três filhos. Um menininho de 11, a menininha 12 e a outra 13. Quando eu parei o carro, eu pedi os documentos do condutor que era gerente do Banco do Brasil, numa cidade ali do interior. São seus filhos? Sim. É sua esposa? Sim. O senhor gosta da família que tem? Ele virou para mim e disse assim, Se o senhor quiser me multar, me multa, mas não me dê sermão na frente dos meus filhos. Eu juntei os documentos, entreguei na mão dele e falei assim, olha, quem vai te multar vai ser a sua consciência. E virei para o menininho e falei assim, filho, a partir de agora eu vou ser vigio papai. Lembro como hoje, quando a esposa dele falou assim, toma, toma, vai correndo, eu estou te falando. Henrique, meia hora depois, encostamos a viatura no poço de Morrins e para uma carreta. O doutorista desceu desesperado. Gente, corre, corre, vai lá no rio Meia Ponte, tem um acidente grave, acho que morreu todo mundo da família. Pegamos a viatura. Quando nós chegamos, ah, quem era? Era a família. Era o Vecter. A mãe tinha morrido, saía sangue do ouvido, nariz, boca, quebrou o pescoço. O menininho com as mãos apertadas, morto também. Uma menina quebrou as pernas, a outra toda arranhada. E o pai, com alguns arranhões, mas quando ele me viu, ele assustou e quis se jogar debaixo de uma carreta. Mas como normalmente onde tem um acidente, o trânsito fica mais tranquilo. Beleza. Voltaram para São Paulo, onde eu estava vindo para Goiânia, já aprontando a minha bala, pegando os pertences do poço, que a gente cada um tem, um armariozinho, para um carro na porta do poço, desce uma moça de uns 17, 18 anos talvez, muito bonita, cabelo grande. Isso aqui é o poço de Morrins? Eu falei, sim. Nesse poço aqui trabalha um policial de nome Newton. Eu falei assim, sou eu? O senhor lembra de mim? Não. Por quê? Eu sou aquela menina que naquele dia aconteceu isso, isso. Eu lembrei, menina, eu no seu lugar não passaria mais perto daqui nunca. Mas eu tinha um dever de consciência com o senhor. Por quê? Só lembra quando o senhor parou, meu pai, falou isso, falou aquilo? Ele te ouviu. Ele foi calado daqui até lá, chegando lá naquele lugar, tinha um buraco, ele caiu no buraco, a roda quebrou, perdeu o controle do carro. Então eu tinha que voltar aqui para dizer que o conselho que o senhor deu ao meu pai, ele te ouviu. Infelizmente, a vida não quis que a nossa família continuasse. E aí eu perguntei, e aí, como é que está a família de vocês hoje? Ela baixou a cabeça e o Henrique falou assim, a vida da gente acabou. Papai hoje está num mami-come em São Paulo, perdi a mamãe, perdi o irmão que tinha. Eu falei assim, mas tinha uma menininha, não tinha? Tinha não, tem. Ela me pegou pelo braço e levou até o carro. Henrique, quando eu cheguei no carro assim, sempre que a gente conta até arrepia. As duas perninhas serradas, não tinha as pernas. Aí ela falou assim, olha, Newton, eu perdi a mãe, perdi o irmão, meu pai está num manicômio, mas nem assim eu perdi a vontade de viver. Eu hoje sou os olhos, sou os braços do que sobrou da minha família. Newton, depois desse tempo aí de patrulhamento, você que é formado em agronomia, foi professor, você foi parar na assessoria de comunicação da Polícia Rodoviária Federal. E assim, é um assessor que tem trânsito aí há mais de 20 anos, um trânsito, um excelente trânsito em todos os veículos de comunicação. Como é que foi? Como é que você foi parar na assessoria de comunicação? Acidentalmente. Também. Também. Eu estava em Morrins e a assessoria era aqui em Goiânia, na época não tínhamos um assessor de comunicação. Por coincidência, eu fui fazer uma visita na superintendência e lá estava uma jornalista daqui, da emissora, chamada Neusimar Moraes. A polícia naquele ano, que era em 1998, completava 10 anos do ingresso da mulher na instituição. E os policiais comentando, como é que nós vamos fazer? Nós temos que fazer uma cerimônia, nós temos que contratar alguém, nós não temos condições, nem temos dinheiro para pagar. Aí alguém falou assim, olha, o Newton conduz a cerimônia, ele foi professor por um bom tempo, dá para fazer isso tranquilamente. Aí olharam para o meu lado e falaram assim, ah, faça tranquilamente. E também, em função de alguns acidentes que tinham acontecido na rodovia, uma repórter do Jornal Popular aqui, que era minha vizinha, aliás, a Zezé, um grande abraço para ela que está nos acompanhando aí. Ela que trabalha na Secretaria da Saúde. Da Saúde, exatamente. Ela me pediu algumas informações e eu acabei prestando essas informações. Logo em seguida, a RBC também me ligou, eu falei com a emissora. Diante disso, o superintendente falou assim, era a pessoa que a gente estava precisando para trazer para a comunicação. Mas eu cheguei na comunicação, na época, era uma sala com talvez dois metros por um metro quadrado. Eu tinha apenas o telefone e mais nada. Bom, 20 anos como assessor de comunicação, significa que tem muita história para contar. E nós já temos que ir para o nosso primeiro intervalo e voltamos daqui a pouquinho nessa entrevista com o inspetor e assessor de comunicação da PRF em Goiás, Nilton Moraes. Voltamos em instantes. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri A democracia se faz com diálogo E se realiza com compromisso Democracia também é feita com doação E se completa quando existe colaboração Democracia se faz mesmo é com participação de todos Venha fazer parte dessa ação Cadastre-se com o mesário voluntário no site do TRE do seu estado Vem para a urna Eleições 2018 Justiça Eleitoral Como ter as respostas para as grandes perguntas do universo? Você vai descobrir já já Essa turma está por dentro de tudo Isso te diz alguma coisa? Se liga na ciência Vamos embora? Vamos lá Sábado 15 para as 10 da manhã Vamos lá fazer a experiência Você está preparado, né? O roda de entrevista desta noite tem como convidado especial O inspetor da Polícia Rodoviária Federal E o assessor de comunicação do órgão em Goiás O inspetor Newton Moraes Eu peço permissão aos meus colegas que estão ajudando a entrevistar O inspetor e o telespectador Para a gente abrir esse bloco com um VTzinho Uma coisinha pequena de um minuto e pouquinho Coisa antiga, lá dos anos 60 Para a gente comentar com o inspetor Vamos ao VT? Vigilante Rodoviário A delegacia de furtos de automóveis Pede nossa colaboração Para terminar com essa onda de furtos Que vem dominando a cidade E que aumenta dia a dia Veja Vai ser ele Sim, é o carro descrito Você segue o carro Para não despertar suspeitas Passe por eles e continue em frente E você segue atrás Para ver se eles não saem da entrada Mantenha contato comigo pelo rádio Mantenha contato comigo E você segue o carro descrito Dentro dos deputos de automóveis Existe o carro descrito Mantenha contato comigo Para não despertar Mantenha contato A geral de se desmarras Que vem dominando Bom, nós vimos aí um trechinho, um mixer de um minuto e pouco De uma série de televisão brasileira chamada Vigilante Rodoviário Que foi ao ar entre 1961 e 1967 Estrelada por Carlos Miranda Primeiro na Rede Tupi, depois na Globo, depois passou em canal aberto Inspetor, o senhor assistia isso quando era criança? Não lembro Pior, não, não, não assistia pelo seguinte Nessa época, eu estava ainda na Bahia Para quem não sabe, eu sou natural de Santa Maria da Vitória E naquela época a gente ainda não tinha televisão Quando a gente veio praticamente conhecer a televisão Já fui aqui em Goiânia, em um dos anos de 1969 E aí eu já estava com nove anos de idade Mas mesmo assim, era raro você ter um TV, um aparelho em casa E o que mudou da época do Vigilante Rodoviário para o Policial Rodoviário Federal? É lógico que o carro muda, era fusca, etc, mas hoje vocês trocam porrada com bandido Olha, Enzo, mudou muito Muito, 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 muito Porque, na verdade, essa história do Vigilante e do Carlos Miranda Ela não é uma história real como era a Polícia Rodoviário Federal Porque até cerca de 1984 Nós éramos apenas fiscais de trânsito Mas nós não éramos policiais E a partir do momento que nos tornamos policiais Passamos a fazer prisões Tanto é que as pessoas chamavam a gente de patrulheiros Não existe mais essa denominação de patrulheiros Nós somos policiais rodoviários federais É uma das instituições que mais apreende drogas no país Que mais prisões fazem E principalmente de recuperação de veículos Então a gente faz de tudo Hoje o crime acontece praticamente em tudo quanto é lugar E a rodovia principalmente É, inspetor, o senhor falou aí que a Polícia Rodoviária Federal Atua no tráfico de drogas, né? Hoje é um importante organismo e nesse combate Principalmente aqui em Goiás Que é rota do tráfico internacional de drogas Como é que esse trabalho, vocês têm um respaldo? Tem? Porque hoje a gente lida aí com quadrilhas Todas muito bem organizadas Com um armamento muito sofisticado Como é que é? Vocês estão prontos para enfrentar isso aí? Olha, Lívia, hoje nós temos uma academia em Florianópolis Onde normalmente o cidadão que é concursado Vai ficando lá por cerca de seis meses Todas as instruções são feitas por nós mesmos Policiais que são especializados praticamente em tudo Em direção defensiva Praticamente nessa área da criminalidade Então são policiais que são treinados e orientados Em verdadeiras faculdades Então hoje qualquer policial que você encontra na pista Está apto para fazer qualquer tipo de vasculha De qualquer abordagem, de qualquer fiscalização O grande mote da Polícia Rodoviária hoje É porque a gente age no país inteiro Eu não sou assessor de comunicação de Goiás Na verdade eu sou assessor de comunicação Que atua praticamente no país inteiro Evidentemente nós temos um grupo de Goiás Que vez por outra sai do Estado para atender ações no Rio de Janeiro Como hoje nós temos muitos Então o grande problema que a gente enfrenta hoje É exatamente a falta de efetivo Nós temos uma carência muito grande E com certeza De quantos policiais mais ou menos? Hoje nós temos cerca de 400 policiais em Goiás Mas nós precisaríamos ter pelo menos 600 Então a necessidade é grande E pelo que a própria Nívia disse Nós temos aí essa região aqui do sudoeste goiano Que é Jatair, Rio Verde Essa região aí de São Simão Onde hoje é um verdadeiro roteiro Para o caminho das drogas Que saem desses países sul-americanos E passam aqui por Goiás Para ir para o norte ou sul do país E aprofundando um pouco mais nesse tema, inspetor O Brasil vem fazendo a migração de legislação Aos poucos deixando de endurecer Em relação ao combate O que o senhor pensa disso? A gente caminha gradativamente Para a legalização ou a regulamentação do uso das drogas Você acha que esse é o caminho certo? Olha Henrique, com toda certeza Eu vou ser assim, bem direto Eu, qualquer tipo de droga, eu sou contra Qualquer tipo de droga Isso a gente fala porque, por exemplo Nessa semana que a gente está agora diante do carnaval Nós já flagramos cerca de 19 caminhoneiros Com drogas Drogas para uso Não seria bebida não? Não, 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 drogas Nós pegamos essa semana com cocaína Com maconha, com ribite E o que a gente percebe Infelizmente, pelo que a gente vê no dia a dia É a grande quantidade de famílias Que estão sendo dizimadas por conta disso O nosso papel é fiscalizar É aprender É tirar de circulação Tudo aquilo que é ilícito Infelizmente, não depende da polícia A rodovia federal do inspetor Newton Para que esses problemas possam ser sanados É aquilo que eu falei Dependemos muito de um contexto geral De todas as instituições O que a gente percebe É que, infelizmente Infelizmente As famílias estão acabando A própria polícia Até ficando sem ação Por conta dessa facilidade Que as pessoas hoje têm De poder comprar De poder usar E até mesmo De entrar numa delegacia E pela frouxidão das leis Elas saem antes da gente Respetor, mudando de assunto O senhor disse que Entrou por acaso Na Polícia Rodoviária Federal Foi parar por acaso Na assessoria de comunicação E em 2016 O senhor foi candidato A vereador em Goiânia E aí, também foi por acaso? Como é que foi essa história? Também Antes de responder Vamos aos números Foi candidato pelo PSB 3.066 votos Não pegou nenhuma suplência boa Decepcionou Juntando com a pergunta Da Nivea Esse resultado? Olha Respondendo então A Nivea Para chegar na tua Eu estava participando De um programa De rádio Da Bandeirantes E Logo em seguida Entrou um candidato A A prefeito Wanderlán Não o conhecia E o Adolfo Campos Comentando com ele Que era o entrevistado Dizendo assim O senhor não acha Que a grande maioria Dos candidatos A Pleitos políticos Não tem credibilidade Não tem honradez Não tem isso Não tem aquilo Outro Por exemplo O senhor acabou De ouvir entrevista De um Cidadão Que já trabalha Com a gente Há muito tempo É um personagem Muito bem aceito No Estado Muitas pessoas Conhecem e gostam O que o senhor Não sugere Aos partidos Que busquem Pessoas como essas E o Wanderlán Falou assim Você tirou da minha boca Um convite que eu faria Ao inspetor Tenho um grande apreço Por ele E gostaria de tê-lo E procurou Ele, a Lúcia Vânia E acabamos entrando Eu de política Com toda honestidade Não conhecia Nada Vieram conversar Comigo Conversei com a esposa Para saber Da ideia dela Se também A gente ia fazer E alguns companheiros Falou assim Não, vamos sim Eu tive praticamente Três, quatro semanas Para poder fazer Uma campanha E respeitando muito O que a legislação Cobrava Para mim Foi uma surpresa Porque a gente Não tinha dinheiro Para investir na campanha E dinheiro O que eu falo É fazer material De campanha Que não é barato Você tinha que fazer Visitas A muitas pessoas E na verdade Muitas pessoas Conhecem O inspetor Newton Mas as pessoas Não conheciam O número do inspetor Porque aquele tempo Que a gente tinha De televisão Era muito rápido Não dava Eu não vou dizer Para vocês Que eu gostei Ou deixei de gostar Com toda certeza Eu vejo assim Eu que estou Na polícia rodoviária Já esses 25 anos Já estou Com o tempo completo Para aposentar Fiz esse meu trabalho Com muita honradez Estou saindo da polícia Neste ano Sem uma mancha Sem um problema disciplinar Sem um processo administrativo Aposentando esse ano Já passou do tempo Não aposentei antes Porque um dos nossos governadores Na época Deixou de recolher os valores Que a gente pagava Do estado Por ipasgo Para o INSS Quando eu cheguei Para fazer a somatória Do tempo Pessoal Não Você não tem tempo Porque a União Não reconhece Tive que entrar Na justiça federal Para que esse tempo Trabalhado Pudesse ser reconhecido E essa decisão Saiu agora Há dois Três meses Então agora A gente Compete esse tempo Até um pedido Da própria corporação Para que eu possa Continuar E um outro assessor Ser formado Para dar continuidade Deu trabalho Vai tentar de novo Alguma candidatura Lívia Com toda certeza Nós estamos aí Sendo namorados Por quatro Cinco partidos Mas eu preciso Convencer A minha esposa A aceitar E os filhos Também E os filhos Também Os meus filhos Também Têm essa rejeição Ela tem muita rejeição Ela principalmente Porque ela colocou Na cabeça Que essa experiência Que a gente teve Teve muita gente Enganando Muita gente tapeando Candidatos também Que participaram Dessa campanha Que não comungam Com as ideias da gente Que é fazer aquilo Que é correto Mas Deus sabe o que vem por aí Bom, inspetor Vamos para mais um intervalo E nós temos gancho Para dois assuntos Continuar falando Sobre política Que a Anívia levantou E sobre família Também a gente conversa No próximo bloco Vamos então Para mais um intervalo Do Roda de Entrevista Que hoje Recebe o inspetor Da Polícia Rodoviária Federal E assessor de comunicação Do órgão em Goiás Newton Moraes Voltamos Foi a minha primeira opção O curso de cinema Por conta Eu acho disso De produzir ainda mais É estar no meio Dos produtos regionais Então acho que Um curso aqui na cidade Tem tudo a ver Com o que eu sempre gostei Eu comecei a gostar mais de TV A partir da minha adolescência Que foi quando eu comecei A olhar mais para os detalhes Daquilo que era produzido Lá na TBC Eu tive a possibilidade De trabalhar com pessoas Que já trabalhavam na área E tinham essa visão Sobre como fazer Mas acho que também A minha experiência aqui na faculdade Também deu esse retorno para eles De como fazer E eu acho que foi esse ciclo Uma troca de experiências Que possibilitou a gente Fazer esse trabalho muito bom Eu gostaria de continuar Produzindo conteúdos Que retratassem A nossa regionalidade E eu acho que a TV Brasil Central Passou a produzir mais regionalmente E conseguiu essa imagem Meu nome é Márcio Eu sou estudante da USG E assisto a TBC Cuidado! O mosquito da dengue Tem várias faces Por isso Devemos impedir Que ele procri Encha de areia Os pratinhos dos vasos Das suas plantas Guarde as garrafas Sempre de cabeça para baixo Mantenha bem tampados Tonéis e barris d'água Faça a sua parte Voltamos na conversa Que tem como convidado especial Hoje o inspetor Leuton Moraes Assessor de comunicação Da Polícia Rodoviária Federal No bloco anterior Praticamente dois assuntos juntos Política e família Para fazer política Geralmente tem que ter Um salvo conduto da família Pois bem Entrando no aspecto familiar O senhor tem cinco filhos Duas jornalistas A Raquel E a Gabriela Conhecido como Gabriela Luciani Que é colega minha de trabalho Um abraço para a Gabriela Uma grande colega E aí Aposentando No hino para a política Essa vocação toda Que o senhor tem Para se comunicar Fala em diversas rádios e televisão Já pensou em estudar jornalismo Depois de experiente Para não dizer depois de velho Olha Eu falo com toda a honestidade Para vocês Hoje Eu sou muito mais Comunicador do que policial Muito mais Eu hoje participo Das operações Que a polícia tem Evidentemente Com todo esse fatamento Com todo o treinamento Que a gente recebe Em relação a tudo Mas eu acho que no sangue Corre mais Essa história da comunicação Eu não sei Ficar quieto em casa Sem estar pegando o WhatsApp Acompanhando o que está acontecendo aqui O que está acontecendo ali Falo diariamente Pelo menos Com cerca de 800 jornalistas No estado E a tendência É que Terminando esse projeto De polícia A gente vá para uma emissora Já existem convites De TVs Para ser comentarista De trânsito Como também Para ancorar Alguns programas de rádio Com a área De trânsito Mas eu estou colocando Nas mãos de Deus Para que ele Abra a minha cabeça Para que ele indique Um caminho mais adequado Para que a gente possa Dar continuidade O que a gente aprendeu O que a gente conheceu Na comunicação social Falta muito ainda Dessa coisa chamada Faculdade Eu aprendi muita coisa De jornalismo De radialismo De Prontidão Vendo o que o Henrique fazia O que a Nívia fazia O que você faz E em casa também Com as filhas E também com as filhas Na verdade Eu comecei antes das filhas Hoje Elas me corrigem muito Pai Isso assim Pai Isso assado Até a terceira filha E o filho Que são A filha agora acabou Formando em engenharia E o filho que está formando Eles também A gente participa muito Daquilo que a gente faz Tudo que acontece A gente discute A gente conversa Mas a tendência É que a gente volte Para a faculdade Para fazer realmente jornalismo Você acha que Você as influenciou A fazer o jornalismo? Eu acredito que não Acredito que não Porque A Gabriela Inclusive Ela Passou para jornalismo E ao mesmo tempo Para direito Enquanto eu fazia Comunicação Através da polícia Ela como acadêmica Ela fala assim Pai No jornalismo A gente não pode fazer assim Pai O jornalismo Tem que fazer assado Então sempre tinha aquela coisa Porque ela é muito correta No que faz Procura fazer as coisas Como manda Eu sempre disse assim Filha A gente que trabalha Para um órgão É É Terminado órgão A gente vai rezar A cartilha do órgão A gente tem que falar Aquilo que tem dentro do órgão O que acontece dentro do órgão Pai Mas não é assim Não é O que apregoa A comunicação No jornalismo Mas a coisa foi fluindo E a gente Foi aprendendo E tomou gosto São quantos anos Já na comunicação social? Enrique Com toda sinceridade Eu hoje Acompanho praticamente Todos os jornais De TV Tento acompanhar Tudo aquilo que os sites E principalmente As emissoras de rádio divulgam Porque a gente Parece que tem isso no sangue Eu não sabia Que eu tinha comunicação Com tanta coisa Com tanta força Dentro de mim Então hoje A gente completa Agora no mês de julho 20 anos de comunicação E teve alguma referência Para você Nesse tempo? Rapaz Para te falar a verdade Eu acredito que Aqui no estado A Rádio Brasil Central Me mudou muito Eu ouvia muito Por exemplo O Jerônimo Rodrigues Que a gente acompanhou Bem de perto O próprio Jackson e o Zé Divino Na TV em Anguera Então a gente Foi aprendendo muito Desde pequeno Para quem não sabe Desde os Doze anos de idade Já ia para aquele Eu não lembro bem Mas eu sempre Sei que era Uma apresentadora Chamada Magda O Mundo das Crianças O Mundo das Crianças Eu saia de casa Para ir cantar Naquele programa Não sabia cantar Coisa nenhuma Mas ia Então já tinha aquela coisa Latente dentro da gente Hoje não A gente tem aí Uma grande quantidade De pessoas como você mesmo Que é um grande formador De opinião O Ezo Que está aqui ao lado Na Lívia Que a gente começou Há 20 anos atrás E quantas vezes Fui entrevistado por ela Pela própria CBN Então isso tudo A gente acaba aprendendo Com um Com o outro E a gente vê O que cada um faz Mesmo não tendo A faculdade Como currículo Formado A gente teve isso aí E vocês que nos ajudaram Muito a ser o comunicador Que a gente é hoje Inspetor Você disse que está Próximo de se aposentar Sem nenhuma mancha Na Polícia Rodoviária Federal Voltando a essa Possibilidade De uma nova candidatura No eventual eleição Você não teme ficar Com essa imagem Que hoje é De um guardião da vida De um servidor público Sem manchas Ter essa imagem arranhada Principalmente nesse momento Que a classe política É muito mal vista Muitos casos de corrupção Pipocando aí Você não tem medo De manchar seu currículo? Lívia Eu vou ser sincero com você Eu fui criado por um pai Por uma mãe Muito honestas Casei E formei os meus filhos Também na mesma retidão Só para você ter uma ideia A nossa filha do Ney Ela estudava numa escolinha E um dia Estando lá em casa A mãe descobriu No meio dos lápis dela Uma caneta diferente Um lápis diferente A mãe falou assim Onde é que você encontrou Esse lápis? Ela me encontrou E no chão Ele é seu? Não Mas eu vi no chão E peguei Então você vai voltar Para a escola Vai falar para a sua professora Que encontrou esse lápis No lugar E está devolvendo E devolveu Passou um tempo depois Nós estávamos Em Caldas Novas Eu, a mãe e a filha Ela Passou e falou assim Papai Eu vi uma nota de Cem reais ali no canto Você pegou? Não Porque você falou para mim Que o que é meu É meu O que é dos outros É dos outros Eu não peguei Então se você pegar A criação que a gente teve A família que a gente tem Eu não tenho O menor medo De olhar na sua cara Do Henrique Do Enzo E sentir vergonha de nada Se eu tiver que entrar E for eleito Por exemplo Você pode ter a certeza Que eu vou Colocar o meu rosto Na minha cara Como eu faço com a polícia hoje Eu nunca precisei esconder Nem mentir para ninguém O que acontece Doe quem doer Se a polícia precisar apanhar Ela vai apanhar E eu não vou esconder não Recentemente Nós tivemos um problema sério aí Que foi a questão Daqueles cavalos Que foram abatidos Pelos companheiros Lá de Rio Verde E o pessoal achou Que a gente fosse esconder Muito pelo contrário Vamos retomar o caso Dois polí... Me ajuda a retomar Dois policiais Rodoviais federais Em Rio Verde Abateram um cavalo Com um tiro Alegando que Se o cavalo tivesse solto Poderia provocar Acidente Como que foi a história? A história na verdade Foi assim Nós tivemos em Rio Verde Durante Praticamente Toda noite E a madrugada Esses animais Vindo para a rodovia Eles iam lá Tocavam os animais E eles voltavam de novo Ao amanhecer do dia A rodovia bem movimentada Eles foram chamados de novo Para tocar os cavados No que eles chegaram Os animais já estavam No meio da pista E O que aconteceu É que eles tocaram os animais Para um canto E acabou abatendo os animais Não é uma atitude Que normalmente A polícia faria Não é Normalmente A gente toca os animais Volta Para o proprietário E encontra Tanto é Que nós tivemos Agora recentemente Pelo menos Duas mortes De pessoas Por conta De acidentes Envolvendo animais Então Diante disso Foi aberto Processos administrativos E está inclusive Em fase de conclusão Para apurar As responsabilidades Do que os policiais Fizeram Mas normalmente Normalmente Nessa condição Dependendo da situação Os animais Podem até ser abatidos Porque a vida Tem prioridade A vida humana Mas o habitual É você tocar os animais Tentar encontrar Os proprietários E eles serem responsabilizados Pelos danos Que causaram alguém Bom Nós temos nesse caso aí Aparentemente Vamos colocar assim Um desvio de conduta Ponto Mas Na polícia rodoviária federal Existe corrupção Há punição Pelo menos A gente não escuta Infelizmente Em todos os órgãos Da república O que a gente mais ouve falar É de corrupção E impunidade Acontece isso na PRF também? Olha Nós temos hoje Um núcleo de correição Uma corrigidoria E geralmente Esses policiais São acompanhados de perto Esses que eu digo Todos nós Eu inclusive Eu inclusive O que eu faço O que eu falo Ou deixo de fazer É acompanhado Até uma publicação Indevida Que eu fizer no Facebook Pessoal Eu sou cobrado Hoje Enzo Para te falar a verdade É muito difícil Muito difícil Alguém entrar na Polícia Rodoviária Federal Sem ter a sua vida Destrinchada Muito difícil Hoje A gente deve abrir Um concurso aí A qualquer momento Para cerca de 2 a 3 mil policiais Todo o Brasil Em todo o Brasil E normalmente Chega a ser 500, 600 candidatos Por uma vaga Então o cidadão Que entra aqui Ele zela muito Pelo nome que tem E pelo cargo que ocupa O que a gente tem Hoje Em relação a A comportamento Talvez seja A falta de urbanidade Mas em relação A questão de propina Que eu me lembro A última vez Que o policial Envolveu Uma situação dessa Já tem Mais de 10 anos Foi para a rua Isso é um caso Raro Muito raro Perfeito Vamos então Para mais um intervalo O último intervalo E daqui a pouquinho Voltamos para o quarto bloco Do Roda de Entrevista Desta noite Que tem como convidado especial O assessor de comunicação Da PRF Em Goiás Inspetor Newton Moraes Voltamos Já já De segunda a sábado Às 11h50 Você confere As últimas notícias Reportagens especiais Prestação de serviços Direito do consumidor E ainda Política Economia Educação Cultura Saúde Turismo Em nossos estúdios Convidados Repercutem os assuntos De interesse Da sociedade JBC De segunda a sábado 11h50 TBC Somos Goiás Somos HD Obrigado Por compartilhar Mais um sorriso Obrigado Por permitir Que famílias inteiras Renovem As esperanças Obrigado Por possibilitar Que mais uma pessoa Tenha saúde Para agradecer E para fazer parte Desse gesto Obrigado Doar sangue É compartilhar vida Seja também Um doador de sangue E junte-se A essa corrente De gratidão É simples É rápido E faz bem A todos os envolvidos O roda de entrevista O advogado O advogado Ouvir de Martins Cid Ramos Que está passando aqui No estúdio Visitando a gente Outro Vila Noves Mas vamos falar De trânsito De polícia rodoviária federal Henrique Augusto Então inspetor O código brasileiro de trânsito Completou no ano passado 20 anos E foi uma mudança Muito drástica No código Mas na conduta De lá para cá Nesses 20 anos Algumas coisas mudaram O valor das multas Especificamente Para algumas multas Continuaram Naquele patamar De 20 anos atrás Ou seja Não surtiram tanto efeito Por outro lado A gente viu Uma mudança muito grande No que se diz respeito A parte de dirigir Sob influência De algum Alguma bebida O psicotrópico Eu queria perguntar Para você Você sentiu Na prática Alguma mudança Com endurecimento No caso da criação Da lei seca? Henrique Com toda honestidade Para mim O código é muito bom Ele é rigoroso E o que falta Para nós É a aplicação Do código É um grupo maior De pessoas Para serem fiscalizadas Além disso Eu vejo Que nós temos Que o mais depressa Possível investir Na questão De educação Por isso A Rodovira Federal Hoje Tem um projeto Muito importante Chamado FETRAN Festival Temático De Trânsito Ele foi Trazido para Goiás No ano passado E já está agora Andando Por algumas cidades Do interior O que nós fazemos? Eu faço parte Da comissão De educação Para o trânsito Nós pegamos Dez, doze policiais Vamos para uma cidade Do interior Onde nós começamos Já está aí Pegamos toda A secretaria municipal E no ensino fundamental Começamos a inserir Educação para o trânsito Como? Através da coordenação De um policial Aquela escola Recebe todo O acompanhamento Do ensino básico De trânsito E esses professores Começam A desenvolver Em todas as matérias A educação Chamada trânsito Inspetor Aprovado Em uma prova Para motociclista Vocês já viram Como é que é feito O teste? Sim Muito simples Como que é? Para quem não É um circuito Eu fiz Eu tenho categoria A É um circuito É um pequeno circuito E que você Quantos metros ali? 200 metros Não há uma Como a gente vai A categoria B Que você sai à rua Dirige o carro Você enfrenta o trânsito No caso da moto Não há esse enfrentamento Com o trânsito Não tem E outro detalhe Pior do que é isso Se você pegar Qualquer pessoa Que não souber Pilotar uma moto Com 5 minutos Ele aprende a pilotar Só que Pilotar uma moto É bem diferente Do que dirigir um carro Existe Aquela noção Do que a Nívia Falou agora há pouco De você aprender Primeiro a questão Da legislação Da educação de trânsito E da direção defensiva E isso você não aprende No estalar de dedos Não Não aprende Eu ainda vejo Ainda percebo Que o tempo De preparação Para a formação De um condutor Tanto de moto Quanto de carro Ainda é muito pouco Diante dos problemas Que a gente enfrenta Tanto é Que vocês vão pegar A grande maioria Das pessoas Que viajam Em feriados São pessoas Com pouquíssima experiência De trânsito Em rodovia Seriam mais jovens Não pela idade É pela inexperiência Em dirigir Com uma carreta Ao lado Com um ônibus Ao lado Quantas pessoas Têm medo De fazer Uma ultrapassagem Em locais Permitidos Uma carreta Moto então Uma coisa de louco Você pega Por exemplo A quantidade de pessoas Que tem morrido Com essas motos potentes Qualquer pessoa Dirige uma CG Comum De repente Ele entende Que tem que dirigir Uma moto De mil Mil e quinhentas E tantas mil cilindradas Me permite até contar Um episódio Sobre esse caso De motos Eu sei que vocês Ficam bem em cima Mas uma pessoa Enfim Que eu conheço Um irmão Empresário Que o irmão Tem uma moto Extremamente potente São pessoas Muito bacanas Corretas Você fala Ah meu irmão Faz isso Para desestressar Aí você vai desestressar 120, 160 por hora Se quer morrer Não põe em risco A vida dos outros Eu vou piorar A sua colocação Nós fizemos Uma operação Chamada Jaspion Vocês sabem por que Jaspion Por conta do personagem Gente Você vai ali Em Abadiânia Não vou citar O nome dos locais não Mas você chega ali Todo domingo de manhã Aliás a minha esposa Passou por esse final de semana E viu Você encontra 300, 400, 500 Jaspeiros E quem são esses jaspeiros? É um Enzo Lisita Que é um jornalista consagrado Que compra uma moto De 100 mil reais Eu não Eu morro de medo de moto Compra Compra um capacete De 5 mil reais Compra todo aquele Fardamento Que é O macacão com a bota De 20 mil reais Aquele Complexo todo Em torno de 100, 150 mil Para sair daqui de Goiânia E até aquele local Em 20, 25 minutos Eu parei E conversei Com alguns personagens Médicos Famosos Pessoas bem Colocadas na vida E perguntei Senhor Por que o senhor faz isso? Para desestressar Mas desestressar Procurando a morte Meu amigo Você não sabe O que é ficar Num gabinete Ou ficar dentro De um hospital A semana inteira Quando eu entro Na minha moto E vejo Andando a 200 250 por hora A minha adrenalina Sobe A minha realização E se você morrer? Já pensou nisso? Morrer satisfeito Adrenalina É um potente Uma potente droga Que o nosso próprio Organismo gera Uma vez Que ela entra Você fica viciado Mesmo na adrenalina É muito perigoso Eu vou dar uma dica Vai fazer cerveja Eu faço cerveja Para desestressar Muito bom É mais tranquilo E eu não Comer nenhuma infração Não coloca a vida De ninguém em risco É, aí é complicado Porque eu ia perguntar Se, na sua opinião O que provoca Esse comportamento Por exemplo Essa falta de educação Que a gente falava Porque ontem Eu estava pesquisando Uns dados E eu vi Que as colisões frontais Provocadas Pela ultrapassagem Locais indevidos Continuam sendo Uma das maiores Causas de morte Nas rodovias Isso é o que você me fala Desde 98, 99 Das primeiras vezes Que eu te entrevistei É a falta de educação Dessa educação Desde criancinha Desde o berço Desde a educação infantil Que provoca Esses comportamentos? Nívia Eu vejo o seguinte Primeira preocupação Que a gente tem A Nívia Tem um casal de filhos Correto? Desde pequenininhos Esses meninos Já querem pilotar Ou dirigir um carro Eu tiro pelos meus Nós nunca deixamos Os nossos dois filhos Os caçulas Que é o Matheus E a Tainara Dirigir antes De ir para uma autoescola Nunca Chegou a idade Coincidentemente Já tinham passado No vestibular Primeira coisa que eu fiz Vamos para uma autoescola Aprenderam na escola Pô, mas eu sou Instrutor De educação para o trânsito De legislação de trânsito De direção defensiva Eu mesmo poderia dar essas aulas Não O carro não é apropriado Então eles foram para a escola Aprenderam na autoescola Tanto é Que já depois De quatro, cinco anos Que tem em carteira Nunca envolveram acidentes Não recebam multas Agora o que que acontece O pai já pega a criancinha Com três, quatro anos de idade Põe no colo Ensina o menino A entrar e sair de dentro de carro Dentro da garagem Mostrando o que que é o trânsito A gente pega meninos de doze Treze Até nove anos de idade Na rodovia Pilotando uma moto E o pai acha isso bonito Eu fui fazer Fui dar uma palestra Numa escola Particular esses dias Fiquei besta Henrique Nívia E Enzo Meninos de doze Treze Quatorze Quinze anos de idade Já dirigem Todo e qualquer tipo de veículo Carretas O senhor é contra A carteira de motorista Para quem tem dezesseis anos Ou é que se pedia muito isso Hoje até se fala Não que eu seja contra Eu entendo o seguinte Se nós tivéssemos Essa educação de treze Praticada Desde o ensino fundamental Até a cidade Com certeza Eles dirigiriam Com a maior tranquilidade Tranquilamente O que eu vejo É o pouco investimento Em educação Eu vou ser sincero com vocês Eu faço divulgação Sem recursos Mostrando os erros dos outros Através da mídia Eu vejo uma coisa errada Por exemplo Acabei de pegar Um cidadão A 230 por hora Eu exploro aquilo ali Pode observar Que vocês recebem O texto pronto Com aquelas informações básicas Do que aquele cidadão aprontou Exemplo bom Vocês vão acompanhar agora Durante o carnaval Eu pego o período de carnaval Quando eu não deveria trabalhar No sábado de carnaval Convoco toda a imprensa Para mostrar o que aconteceu de errado Para antecipar o retorno E a gente não ter tanta tragédia Agora Os rigores que a polícia Tem praticado em Goiás E no Brasil E essa legislação Mais endurecida Que você cobrou Tem feito reduzir O número de mortes Mas ainda são muitas Ainda são muitas Só para você ter uma ideia De quando o código Foi implantado Até agora Num estudo Que nós fizemos Esses dias 622 mil pessoas Morreram no trânsito No país Em 20 anos Em 20 anos 622 mil É juntar mil As populações De Aparecida de Goiânia E Senador Canedo Mais ou menos Seria Agora O que vocês não sabem E é importante dizer Quando eu anuncio diariamente Nesse último plantão Nós tivemos 20 acidentes Com 50 pessoas feridas E 3 mortes Às vezes Nessas 50 feridas 2, 3, 4 delas morrem 2 horas depois 5 horas depois 8 horas depois 2 dias depois Porque nós contamos As mortes que acontecem No local Saiu do local Foi atendido Está vivo Chegou no hospital Ficou lá meia hora Não entra para nós Como é morto Quer dizer É pior do que parece É muito pior Agora pedágio Se não me engano 2, 3 anos Que nós passamos A contar com pedágio Em algumas rodovias Federais em Goiás Duas perguntas Em uma O pedágio Ajudou vocês No sentido de mais segurança De pistas melhores E segundo Já emendando Se não me falo a memória Quando a concessionária Triunfo ou Concebra Ganhou A concessão Ela passou a ter obrigação De construir um novo anel viário Para tirar essa avenida Chamada BR-153 Que corta Goiânia E Aparecida Como é que está isso? Vamos na primeira pergunta A parte concessionada hoje É Itumbiara Goiânia Brasília Qual é a grande vantagem? É uma rodovia hoje Que tem uma boa manutenção Tem sinalização E a grande conquista Para o usuário É em questão Em momentos de pane Ele é socorrido Gratuitamente Pelas concessionárias Então isso é muito importante Em relação Ao anel viário Já passou da hora Passou da hora Porque gente E não estão fazendo nada Olha Esse contato Está sendo feito Entre a NTT Polícia Rodoveira Federal A cobrança vem da NTT Para que essa Esse anel viário Possa sair Vou dar um exemplo Muito claro Esse anel viário Que a gente tem aqui Entre Amabel E Guapó Pode observar Que ele foi feito E até pouco tempo Ninguém sabia Quem era o dono Ou quem fiscalizava Se era Goiânia Se era a PDCida Se era a Polícia Militar Se era a SMT Ele agora pertence a quem? A Polícia Rodoveira Federal Qual é o grande problema? Ele não serve Como anel viário Não serve Porque ele é um divisor De bairros Entre Aparecida e Goiânia Ele hoje tem Tudo de errado Tudo de errado O que? Por exemplo Para ser anel viário Ele não poderia ter Essas interseções As rotatórias As rotatórias Que muito caminhão tomba Muito caminhão tomba Exatamente por isso Agora Eu já conversando Com o pessoal da concessionária E parece que o projeto Já está praticamente pronto Nós temos que ter o cuidado Para quando ele for construído Não permitirem Que empresas Se posicionem Sejam construídas Porque vai faltar O mesmo problema Do que é o 153 hoje Perfeito Dois minutinhos ainda Alguém tem alguma Pergunta específica? Vila Nova vence Vila Nova está aí Campeonato Goiano Está torcendo É um torcedor empolgado Frequenta o estádio Esse ano vai? Esse ano vai Deixa eu só emendar Mais uma coisa Eu estava fazendo Uma pesquisa ontem E vi que você Inclusive ajudou Um jogador A entrar no Vila Nova Conta essa história Para a gente É verdade Eu tenho por hábito Jogar bola Todo final de semana Aqui em Senador Canedo Estou na chácara De um amigo E de repente Um outro companheiro Levou esse jogador Roger Para brincar com a gente Terminado o jogo Eu virei para ele Falei assim Como é que você chama ele, Roger? Você não tem vontade De jogar profissionalmente, não? Ele falou assim Tem, mas a minha idade Já extrapolou Aí eu falei assim Você quer jogar? Quero Certeza? Quero Aí conversei com o pessoal Do Vila Nova Com o Irão Gonçalves Ele falou Se eu estou atrás Se ele é bom Como o senhor fala Trouxe Foi para o Vila Chegou no Vila Nova O time de Júnior Estava lá em São Paulo Aí ele ficou lá Acho que 3, 4 dias E não voltou O Irão falou assim Se eu estou menino Sumiu Falei Sumiu? Por quê? Não, não voltou mais Falei Mas por quê? Não, a gente interessou É um bom jogador Deixa comigo Peguei um amigo dele Fomos até a casa dele Falei Roger, por que você não voltou no Vila? O inspetor não tem dinheiro para pagar O ônibus Aí voltei a falar com o Irão Ele falou Não, por isso não Eles foram lá Buscaram o Roger E ele veio para o Vila Olha aí Uma outra competência do inspetor Que a gente não sabia O leiro de futebol Bom gente Infelizmente o nosso tempo acabou Eu agradeço muito As presenças Pela primeira vez aqui Do Henrique Augusto E da Arnive Ramos Vamos contar com vocês mais vezes Tá? E inspetor Um minutinho Sem passar O senhor dá o recado final Para o nosso telespectador Em dias de carnaval Olha, nós estamos aí Num período extremamente importante Onde o Brasil inteiro viaja Tenha consciência Tenha responsabilidade Com a sua direção Lembre-se que você É a peça principal Para não termos tragédias Para não termos tanta coisa ruim Nas estradas E lembrando que Estando na estrada É respeitar a legislação Respeitando Você com certeza Vai e volta em segurança Agradeço a você Agradeço aos companheiros Que estão aqui Espero ser convidado Outras vezes E muito obrigado a todos Que estão nos assistindo Perfeitamente E muito juízo Nas estradas Não só nas estradas Nas cidades Durante esse carnaval Lembrando que na próxima terça-feira Terça-feira de carnaval Dia 13 Não teremos roda de entrevista A TV Brasil Central Junto com a TV Cultura Vai transmitir o carnaval de Pernambuco Voltamos portanto Na outra terça-feira Dia 20 de fevereiro Uma boa noite para você E até lá Legenda por Sônia Ruberti